Se liga aí, vai pensando que tá bom, que a chapa vai esquentar Alô, dragões da real, é tudo nosso Meu sorriso vai te levar, amor, dragões da real, chegou O samba que levanta seu astral, alegria hoje vai prevalecer O remédio pra vencer, meu sorriso vai te levar, amor, dragões da real, chegou O samba que levanta seu astral, alegria hoje vai prevalecer Hoje é dia de alegria, o remédio pra vencer, eu disse um brado Um brado que vem lá no coração, é um grito de esperança, revolução Meu povo vem calar toda a tristeza, contagiar com a nossa emoção Dizer que tudo começou, todo sorriso precedia o aviso da questão mais divinal Na gagalhada pude a vida enxergar, sorrir pra não chorar Quem fez a natureza e sorrir pra geração, fez feliz o meu destino, trouxe o tempo em sua mão Era só alegria, que escondia os olhos seus, era o que me dá uma criação de Deus É só um aviso, expondo a verdade, se encontra no rosto a felicidade Intense a magia, pela arte o poder, sensação de renascer É só um aviso, expondo a verdade, se encontra no rosto a felicidade Intense a magia, pela arte o poder, sensação de renascer Esse soubesse, esse soubescuro e criticado, duramente censurado por quem manda por aqui Mais criativo, derrochado e parceiro, ao jeitinho brasileiro, não deixou de existir E os vilões, os vilões! Os vilões encontraram no riso, prenúncio, aviso, a maldade, o filho Trago um sorriso sincero, busco o que eu quero, tem tudo de morrer Meu sorriso vai te levar, amor, outra coisa real Chegou, o samba que levanta seu astral A alegria hoje vai prevalecer, o remédio pra vencer Meu sorriso vai te levar, amor, outra coisa real Chegou, o samba que levanta seu astral A alegria hoje vai prevalecer, o remédio pra vencer O grave que vem lá no coração, é o brilho de esperança Revolução, meu povo vem calar, solta a tristeza Contagiar com a nossa emoção Dizer que tudo começou a mão do sorriso O meu presente é o aviso da questão mais divina Um abraço na jacarada cuja vida enxergar Sorrir pra não chorar Que fez a natureza e sorrindo a geração Fez feliz o meu destino, trouxe o tempo em sua mão Era só alegria que escondia os olhos Era o que deu a criação de Deus Vambora, 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 vambora É só o aviso, esponja a verdade Se encontrando o rosto, a felicidade E pence a magia pela arte, o poder Sensação de renascer É só o aviso, esponja a verdade Se encontrando o rosto, a felicidade E pence a magia pela arte, o poder Sensação de renascer Esse sobre o escuro e criticado Duramente censurado por quem manda por aqui Mas criativo, debochado e parceiro Ao gentil, o brasileiro não deixou de existir E os filões, os filões Filões encontrando o que O sobrenúncio, o aviso, a maldade Traga um sorriso sincero Busco o que eu quero Ter e pro último e melhor Meu sorriso Vai te levar Traga um sorriso Chegou O samba que levanta seu astral A alegria hoje vai me falecer O remédio pra vencer Meu sorriso Vai te levar A alegria hoje vai me falecer Chegou Obrigado meus compositores O samba que levanta seu astral A alegria hoje vai me falecer O remédio pra vencer Brigada de africano, hein?